A Secretaria de Estado da Saúde está realizando atividades alusivas à Semana da Amamentação. A programação segue até a próxima terça-feira e é por isso que a gente vai chamar ao vivo aqui a informação na tela do Balanço Geral Manhã com Aline Aragão. Aline, bom dia! Muito bom dia, Diego Barros. Bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Diego, o Dia Mundial da Amamentação foi comemorado ontem. Hoje acontece a abertura oficial dessa programação aqui em nosso estado. Quem tem mais informações é a nutricionista lá do Banco de Leite, Marli. Eu esqueci o nome, Marli o quê? Marli Sarney. Marli Sarney, ao vivo é assim mesmo. A gente pergunta o nome na hora, se esquece. A Miriam Duarte, que está aqui comigo. Vamos falar então primeiro dessa programação. Já tiveram atividades ontem, mas hoje começa a abertura oficial. Bom dia. Isso, bom dia a todos. É importante a gente estar falando sobre a amamentação. Ontem foi o Dia Mundial da Amamentação e a semana começa no dia 1º ao dia 7 de agosto. É a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Hoje vai ter abertura lá no Centro Administrativo da Saúde, às 9 horas. E a partir daí a gente vai fazer várias programações, tanto na maternidade em nosso Sérgio de Lourdes, como no Banco de Leite, Marli Sarney, tá? E nos outros bancos do estado, que nós também temos outros dois bancos no estado, que é em Lagarto, né? O Enfermeira Zoéde. E em Itabaiana, irmã Rafaela Pepe, certo? E nós temos também um posto de coleta dentro do Hospital Santa Isabel. E o que que traz essa programação, Miriam? Então, a programação vai justamente trabalhar toda a questão do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, né? Vão ter várias atividades dentro da maternidade com os profissionais, né? Hoje vai ter roda de conversa com a nutricionista comigo, lá no Banco de Leite mesmo, no ambulatório. E esse processo todo é justamente para mostrar o quanto é importante o leite materno, né? A importância que o leite tem com relação à alimentação para esse bebê. Então, esse bebê tem uma alimentação exclusiva só com leite materno. A gente sabe disso, já fala isso sempre, né? Mas é importante a gente estar frisando o tempo todo com relação a isso. O leite materno é um alimento completo? É importante que o bebê seja alimentado pelo menos até os seis meses somente com leite materno? Isso. Até os seis meses somente com leite materno, né? E após seis meses continuar com leite materno introduzindo os novos alimentos. Mas nos primeiros seis meses não precisa de água, não precisa de chazinho, não precisa de frutinhas, nada disso. É só o leite materno mesmo. Muito obrigada pelas suas informações e participação. Você que é mãe, você que é pai, você que é tio, que acompanha ali, orienta, dá força. Porque tem mãe que no comecinho tem ali dificuldade para amamentar. Mas basta procurar também o banco de leite, que lá eles têm orientação, porque toda mãe é capaz de amamentar. Basta procurar ajuda se você tiver dificuldade. Então, amamente seu filho, porque amamentação é vida, Diego. Com certeza, Aline. Muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo e também a entrevistada.